Super Saiyajin 4, gostou Platina? É isso mesmo, agora o Goku tá aí no Free Fire O Dragon Ball Z tá entrando em parceria aí com a Garena Pra poder... Meu Deus, a distância que eu tô dessa safe Ferrou, ferrou tudo O que eu fiz na minha vida, Jesus? Tenho 13 kits só, velho E olha o carro que tem aqui, é o único carro que tem e eu tenho que pegar esse Olha O problema é que eu tenho que estudiar a ponte, cara Tenho que estudiar a ponte inteirinha, o máximo que eu vou poder chegar na safe Eu espero que dê tempo, mas se não der, não posso fazer nada Tô começando aqui mais um vídeo, a solo ranquete E vamos lá tentar dar boiado nesse negócio aqui Já acabei de matar o Platina Eu tava com dois lances pra nada Dois Eu tô com cinco balas, aí tava com dois lances Eu peguei só um lance e o outro lance peguei quatro balas Eu agora tô com cinco balas E é porque é isso aí mesmo, não gosto nem de ficar falando muitos lances pra nada Não, não sei o que, cara Nossa, eu tô muito longe de lançar pra nada Vocês não fazem ideia Até a hora que eu venho, eu tô ficando na raiva, eu pego o lance Eu nem uso, eu pego, eu jogo as balas pra fora Eu uso as balas pra cima pra cima, pra cima pra cima Só pra usar Não vou deixar ninguém hudada Eu não quero mais nem ter lança na minha frente, tá Nossa, dá raiva, tá duro Nossa, velho, quando essa safe chegar lá vai começar a doer mais Mas o Forge não vai mudar de nada O Forge não vai mudar de nada O Forge ainda tá em nível 5, tá Não, tá Ó, a safe chegou Tá arrancando agora Nossa, essa velha tá arrancando muito Tá arrancando 15 aqui Deixa eu ver 3, 7 Tá arrancando pouco Tá arrancando 5 Cara, o Forge é muito bom, nossa, ajuda demais Vai dar tempo de chegar na safe Com certeza Tem 10 e 10 9 agora Mas a safe já tá logo na frente Então pode ter certeza que vai dar tempo Bom, galera O problema não é chegar na safe O problema é você chegar na safe E já tem gente lá esperando, entendeu Ainda mais um carro nesse daqui O cara pode atirar de longe Nossa, olha, tá lá na safe Lá atrás, não Acosta, tô brigando na minha frente Ferrou Ferrou, não O que que eu fiz na minha vida Mete um gelinho Relaxate, relaxate Mete uma granada Feito Ó, a internet tá caindo A internet tá caindo O cara demorou muito pra morrer Vambora Corre bem Corre muito Não para não Mete outro gelinho aqui já pra Pra garantir Tá, agora eu posso ficar tranquilo Não tem gelo Mas tem kit médico Então já tá valendo, né Deveria ter pegado aquele silenciador Tem 4 gelinho ainda Já tá bom Vai faltar com certeza Mas Opa Calma, moço Calma aí, platina Já joga uma batata pra você aí, tá Presentinho Tá nóis O cara é bom de tiro, olha Esse eu tivesse ficado ali Voltou, ó Platina Ó, bomba, platina Hum, fedeu platina queimado Ei Desgramador Me fez gastar uma bala de lança Eu tô, velho Ah, não Platina Platina, seu bosta Ó lá o platina correndo lá Ó, platina de bosta Vou pegar um gelinho aqui atrás Porque se tiver alguém aqui atrás Aqui já tá garantido Opa Ó, uma platina É de gelo Tá travando demais essa internet É só aparecer alguém Vé, a internet começa a cair É só aparecer alguém A internet fica boinha, boinha Aí quando aparece alguém A internet cai É uma bosta Faz de propósito Tô com a panelinha aqui Já segura bastante Colete 3 Escolete 4 que deve tá na bosta Não vou nem pegar Ai, cadê o platina? Platina, cadê você platina? Vamos correr Vamos correr Pegar safe Porque essa safe agora aí A rank é de 20 Não é de 5 não Vamos segurar a ponta aqui agora Porque já estamos no top 10 Matemos 2 abates Top 10, 2 abates Então já vamos ganhar a pontinha aí Com certeza Vamos ganhar Acho que não vai dar pra ganhar Porque não tem gelo Sem gelo você não ganha Não adianta Não tem jeito Pode tá com lança Pode tá com arma que você quiser Não adianta Sem granada Você não ganha a partida Tem que ser Não é nem a sorte Não é azar Você ganhar a partida Sem ter gelo Vamos tentar ainda Dar um boiá aqui Mas é Provavelmente é impossível É quase impossível Mas vamos tentar, né? Tudo é possível Na vida do Alpha Vamos lá Será que vai dar tempo? Tempo dá, né? Eu quero ver se vai dar Tô brigando ali na Na guaita Achei que tava atirando em mim Mas não é Então vou ficar aqui quietinho Pegar 6 Agora que eu não posso atirar em ninguém Porque se eu atirar em alguém Eles vão descobrir minha posição E aí É tiro pra todo lado Já era Top 4 Já vou ganhar bastante pontos Tô tranquilo Tô de boa Tô sossegado Vem, seus platina de bosta Eu joguei uma partida ontem Caiu o JV7, cara No solo Solo rankele Caramba, o cara tá com 7 mil emblemas, velho Ai, platina, seu bosta Agora já era, velho Agora já era Joga uma granada Do outro lado lá de trás e me vê Aí, ó Já era Já nada eu fugi Mas tem o outro lado do caixote Agora vai me matar, ó Do airdrop Olha lá, falei Ah, velho Que bosta Entregou posição Ah, nem Seu bosta Eu quero te ver morrendo, platina Seu noob Devia ter matado ele Me tive uma bala de lança Seu espécie que ia morrer Eu pensei que o da guaita Ele não tinha me visto Vou ficar aqui Eu quero ver esse platina morrer Vai cair no chão Igual uma abóbora, velho Bosta Olha, joga a granada No lugar errado Mas é um bosta Olha, a granada não chega nem na metade do caminho Eu platina Toma, seu bosta É isso aí Quantos pontinhos? 25 pontinhos Galera, se inscreve no canal Quem não for inscrito, hein Tchau, obrigado